Música Newton foi uma astronomia alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mas é conhecido como física e matemático. Sua obra, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é considerada uma das mais influentes na história da ciência, publicada em 1687. Esta obra descreve a lei da gravitação universal e a cheia de Newton, que fundamentaram a mecânica clássica. Ao demonstrar a consistência que havia entre o sistema possível realizado e as leis de Kepler do movimento dos planetas, foi o primeiro a demonstrar que os movimentos dos objetos cheios da Terra como um dos corpos celestes são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. Estudou na faculdade da unidade e graduou-se em 1675, um dos principais percursos do iluminismo. Seu trabalho científico sofreu forte influência do seu professor e orientador, Jacques Bon, desde 1663, e de Scott, Viet, John e René Descartes, do trabalho de Pierre, sobre retas, tangentes e curvas de Bonaventura, das concepções de Galileu e Galilei e Johnny Kepler. Falar sobre os interesses de Newton. O matemático francês Moivre, um dos melhores amigos de Newton, indagou sobre a sua origem de interesse de Newton por matemática e pediu detalhes a respeito dos seus estudos. Descobriu que o interesse de Newton começou em 1663, aos 20 anos, quando ele comprou um livro de astrologia e não conseguiu entender a matemática usada nele. Assim, Newton comprou um livro de trigonometria e então não conseguiu entender as demonstrações. Começou a estudar os elementos de Euclides, que leu inteiro. Prosseguiu para Cleves de William e então para a largeométrica de Descartes. Seguiu com o estudo os exercícios de matemática de Scudder e então a ópera de matemática de Vieta. E finalmente, aos dois livros de Wallace, Arimétria ao infinito e dos tratados. Estudos que Newton realizou, autodidata, em um pouco mais de um ano. A primeira lei de Newton é conhecida como a lei da imércia. Trata a respeito das condições de equilíbrio da sua artícula. Uma partícula pode ou não receber a opção de várias forças. Se a zona vetorial desses vetores, força ou a nula, devemos estar em equilíbrio. Para a segunda lei de Newton. Na segunda lei, Newton analisou a relação que existe entre a força aplicada em um corpo e a mudança na velocidade que ela sofre. Após realizar várias experiências, Newton postou que algo sempre ocorria. A variação da velocidade sofrida por um corpo é diretamente proporcional e resultante às forças nela aplicada. Então, quando há variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo, encontramos a aceleração desse corpo. Força é igual à massa pela aceleração. Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. A terceira lei de Newton. A terceira lei é considerada como a lei da ação e reação. De acordo com Newton, não existe força que seja capaz de agir sozinha. Pois para cada força considerada ação, existe outro chamado de reação. Temos que lembrar que as forças de ação e reação ocorrem sempre em corpos distintos. E por isso, no seu... Concluímos que Isaac Milton foi um grande avanço para a ciência. Talvez em suas descobertas não haveria hoje tantas explicações para os diversos fenômenos. Suas leis e várias outras descobertas nos fazem compreender melhor o mundo que nos serve. Então, vamos lá.